A doida A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando o clarão da honora Os integrantes da vida no todo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo ainda nem foi embora Fecharam-se as portas, cozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Cantei essa música cento e cinquenta mil vezes da minha vida É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite vai se agonizando o clarão da honora Os integrantes da vida no todo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Essa senhora!